Deixa eu confirmar com a galera daqui E tá tudo certo, peraí Ah, tô aqui, tô me vendo, ok Bom, então a galera que tá no YouTube, sejam muito bem-vindos Estamos hoje começando mais uma aula do nosso kit de primeiros socorros aqui no YouTube E hoje com muitas novidades Então hoje estamos ao vivo aqui no YouTube, estamos ao vivo no Instagram também da YourCourse Então se você é novo aqui, ou aqui no Instagram, ou aqui no YouTube Volta aqui toda quarta-feira, às 9 da noite E você já sabe que a gente vai ter aula, você é aluno da YourCourse, toda quarta-feira, às 9 da noite, ok? Então tô te esperando aqui, muito prazer Eu sou o Teacher Kat, Teacher Katerine, coordenadora e professora da YourCourse Sou professora de inglês e espanhol e português para estrangeiro E também coordenadora de projetos Esse aqui é o projeto Kit de Primeiros Socorros First Aid Kit First Aid quer dizer primeiros socorros É o kit de primeiros socorros, é aquele momento em que você vai ter uma aula Pra utilizar o mínimo que você precisa pra não passar perrengue em situação nenhuma Então toda semana a gente tem uma aula ao vivo Temática pra você passar por diversas situações em inglês e poder se comunicar minimamente com aquilo que você já tem E acredite que você tem muita coisa Você tem muita coisa A gente sempre acha que a gente precisa de muito, 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 muitos anos de estudo Muitos anos pra conseguir falar alguma coisa Isso não é verdade Então a gente precisa botar em prática Até mesmo pra gente falar cada vez melhor E isso serve pra qualquer idioma Até pra gente falar cada vez melhor Até mesmo pra gente conseguir aprender qualquer idioma Aqui na YourCourse a gente acredita que a gente precisa botar em prática aquilo que a gente já sabe A gente precisa usar imediatamente porque tem que fazer sentido Língua é pra se comunicar Então, por isso, vou provar pra vocês hoje que você consegue estruturar o vocabulário que você já tem Estrutura que você já tem Organizar isso pra conseguir falar e se comunicar E eu vou mostrar isso pra vocês com relação a todo o material das aulas que a gente já teve até agora E estão todas aqui no canal, ok? Então pra quem chegou agora aqui no YouTube ou aqui no Instagram Vem pra cá e se inscreve no nosso canal, please! E assiste todas as outras aulas Baixe o material, porque o material tá disponível aí pra vocês Agora, a partir de agora, a gente vai deixar o material lá na nossa comunidade do Telegram Então, também se você não entrou na comunidade do Telegram, você está fazendo errado Você precisa estar na nossa comunidade do Telegram Porque, ó, quem não tá lá, tá perdendo muita coisa O material vai ser entregue de bandeja pra galera lá E eles ainda vão receber material extra Então, quem tá lá, tá com vantagem total Então, quem tá aqui, corre pra lá Vejo alunos, alunos meus, alunos de outros teachers Conheço todas as carinhas e nomes Então, my I miss you, flower Brenda, amo vocês Então, olha só Vamos começar Estamos hoje ao vivo no Instagram e no YouTube, tá? Então, hoje a gente vai ficar ao vivo nos dois Pra facilitar pra todo mundo E agora, que já tá todo mundo aqui e aqui no YouTube Vou começar, beleza? Então, saiba que se você quiser vir aqui pro YouTube Aqui tem material, aqui no Instagram Eu não consigo mostrar pra vocês Ainda não temos essa solução Mas tem muita coisa acontecendo Inclusive meu cenário Please, come on Take a look Olha isso Teremos muita novidade nesse cenário aqui essa semana Então, vamos lá, galera Tô ansiosa Essa aula vai ser muito boa E eu quero E eu quero que seja muito especial pra vocês E que vocês consigam utilizar aquilo que vocês já sabem Lembrar daquilo que vocês achavam que não lembravam nunca Que não funcionava nunca E botar em prática pra vocês saberem que o que vocês já têm Que o que vocês já conheceram Já tiveram contato com o inglês É possível utilizar pra se comunicar, ok? Hoje eu tô usando o headset Porque a gente tá mudando também o nosso sistema aqui, né? Montando um mini-stúdio Inclusive com cenário Pra mais vídeos Porque teremos mais vídeos nesse canal Além de lives Não estamos para brincadeira We're not playing here, ok? Então a gente vai ter mais vídeos no canal Ainda essa semana A gente vai ter novas aulas Mini-aulas no nosso GTV Então a gente tá editando muita coisa E montando muita coisa aqui Né? No escritório Então por isso temos um cenáriozinho aqui Ainda em construção Terminando Né? Ainda não tá 100% E temos mais luzes, microfones e tal Então hoje Nosso microfone ainda não chegou Por isso eu tô usando o headset hoje Tá? Tá meio esquisito Mas hoje a gente vai ficar com ele Só pra que vocês tenham áudio perfeito Tanto aqui no YouTube Quanto aqui no... Quanto no... No Instagram, ok? Se bem que o microfone aqui do Instagram Já é bem legal Mas me avisem se tá tudo ok, tá? Galera já me avisou antes Quem tá chegando agora Sejam todos muito bem-vindos Amores, amigos, alunos, ex-alunos Let's get it started Vamos começar? Então olha só Hoje a nossa aula é Estruturando E organizando A nossa Fala Tá? É... Estruturando E organizando A fala E organizando Sentenças Sentenças Eu sempre uso a palavra Sentenças E talvez esse seja O maior mistério da minha vida Inclusive pra quem é meu aluno Ou pra quem já foi É... Porque Eu sempre uso a palavra Sentenças E os alunos Às vezes perguntam O que é Sentenças são frases, tá? Frases Frases que a gente fala É uma sentença Que a gente utiliza Então É... Estruturando E organizando Sentenças Quer dizer Que a gente vai organizar Tudo aquilo que a gente já tem E aquilo que a gente Recebe O tempo todo Porque a gente tá recebendo Informações De inglês O tempo todo Tá? As informações estão entrando Vocabulário A gente tá recebendo Aqui, ali Quando a gente lê uma notícia Quando a gente ouve Quando a gente vê um filme Uma música Uma série A gente tá recebendo isso A gente registra A gente precisa botar em uso E aí tem muito aluno Que tem muita dificuldade De colocar em uso Porque não consegue organizar E diz que tem dificuldade De organizar E essa organização Agora eu vou revelar Um grande segredo, hein? É 70% do que se chama De pensar em inglês É organizar essas sentenças É organizar isso Que você já sabe Entender Qual é a ordem Que a língua inglesa Pede Tá? Saber Trocar o que você precisa Trocar de lugar Então aí você precisa Não pensar mais em português Você não precisa Não pensar mais Na sua língua materna Entender Como é que é Essa estrutura do inglês E aí botar em prática Vamos fazer isso hoje junto? Vamos lá So Estruturando e organizando Sentenças A gente hoje vai falar De verbs Ok? Verbos Verbos muito importantes Para a língua inglesa E muito básicos Que vocês vão usar E ver em uso O tempo todo Tá? Então a gente vai falar De verbs A gente vai falar De estrutura Estrutura básica Gramática básica De inglês Ok? E a gente vai falar também De partes Do discurso Ou seja Quais são as partes Que compõem essa estrutura Como é que a gente monta Uma frase Em inglês Como a gente monta Uma frase Em inglês O que a gente precisa A gente tem partes Que formam essa frase Ah, eu preciso de um verbo Eu preciso de um artigo Então a gente vai entender Que partes são essas Quais são as funções delas E a gente vai entender Como elas se comportam O que a gente faz com elas Onde é que a gente enfia Cada uma dessas partes Dentro dessa frase E aí como é que Essa frase sai pronta Ok? Parece complicado Mas na verdade não é Beleza? Então hoje a gente vai entender E talvez tirar algumas dúvidas Que são assim Eternas E que muitos alunos Têm pra sempre E que não pode mais ter Então acabou, hein? Depois de hoje Não tem mais dúvida Em determinadas coisas E a primeira delas Que eu já vou dizer Que a gente vai falar hoje É o bendito Do verb to be Verb to be Que é o verbo Ser e estar Ó, já acabei Com o primeiro mistério, tá? O verb to be É o verbo ser E estar O verbo ser e estar É um verbo Que em português É único Em inglês Ele tem dois significados Por quê? Porque em português Eu tenho um verbo ser E eu tenho o verbo estar Tá? Então, em inglês É... Em inglês Esse verbo é único E em português A gente tem dois Né? É... É o contrário Do que eu falei, tá? Desculpe É... Em português A gente tem dois verbos E em inglês Esse verbo é único E muitos alunos Confundem demais O tempo todo Não sabendo O que que é o quê E misturando Esse verbo Com outros verbos Então hoje A gente vai Desmistificar isso E entender o que que é o quê E o que que a gente faz com isso Ok? Então, essa é uma das dúvidas Que a gente vai tirar hoje Vamos falar de verbos básicos E, inclusive, todos os verbos Os exemplos Que a gente vai falar aqui hoje São de aulas Que a gente já falou, tá? De aulas passadas Do projeto Do kit de primeiros socorros Então, os exemplos Que estão aqui É... Os verbos Que estão aqui Tudo isso É com base Em aulas passadas Ok? E esse material Também vai ficar disponível Esse que eu tô apresentando Aqui no YouTube Vai ficar disponível Pra galera Lá Na nossa comunidade Do Telegram Então, por favor Se você não entrou lá Você está perdendo Muita coisa Saiba Corre pra lá Tá? Lá é uma comunidade Pra todo mundo A gente tem um grupo privado Pros nossos alunos Os nossos alunos Têm um grupo É... Exclusivo Né? Do nosso curso E a comunidade Do Telegram É pra você Que é aluno Nosso da semana Então, assim É só pra você Se você não estiver lá Você está perdendo tempo Ok? So Let's get it started Agora sim Então, vamos lá E estruturando E organizando sentenças Nosso primeiro slide É Parts of speech Nossa primeira página Do material aqui É Parts of speech Parts of speech É partes do discurso O discurso É a nossa fala Tá? Então, hoje eu vou Falar um pouquinho De técniquês Mas eu juro Que eu vou explicar Tudo que eu estou falando Ok? So Parts of speech É partes do discurso O discurso é a nossa fala Como a gente fala O que a gente fala Ok? Então, vamos lá Nessas partes Elas têm nome E elas têm exatamente Os mesmos nomes Que a gente aprende Em português Então, esse é o momento Que a gente pode fazer Conexão Com aquilo Que a gente aprende Em português A gente pode fazer É... É... Links com aquilo Que a gente aprendeu Tá? E entender Principalmente Que a gente precisa Basicamente Das mesmas partes Essas partes Desses pedacinhos Para compor Uma sentença A gente precisa Basicamente dos mesmos Por que eu estou falando Basicamente? Porque em alguns momentos A gente vai Não precisar Usar uma coisa Ou outra Porque aí É quando a gente tem Regra específica Da linha inglesa Mas em geral A gente precisa Da mesma coisa Ok? Então a gente Eu vou falar nomes aqui Para a gente lembrar Das aulas de português Da escola Tá? Não quero ninguém Em pânico Não é aula de português Mas a gente precisa Identificar E a gente só vai conseguir Identificar algumas coisas Se a gente lembrar Daquilo que a gente Já aprendeu Porque você já sabe Então quando você conecta Você vai lembrar Tá? Então vamos lá Subject É um sujeito A primeira parte do discurso É um subject É um sujeito Inclusive a palavra subject Se você manda e-mails Se você recebe e-mails Em inglês Se o seu programa de e-mail Tá em inglês Repara Que lá No No título Né? Do seu e-mail Vem a palavra subject Porque subject É sujeito Ou assunto Tá? Tema Tema Um assunto Tema Subject Pode ser também A disciplina Da faculdade Que você faz Disciplina Escolar Matemática Português História Geografia Biologia Isso também são subjects Ok? Vamos começar Com metodologia Your course Agora Então pra quem Tá chegando agora Já saiba que A gente vai fazer Uma viagem aqui Mas eu tô segurando Vocês pela mão Tá? Segura na minha mão Olha só Associação Repara que A palavra subject Que é sujeito É uma pessoa É de quem eu tô falando Né? Um sujeito Uma pessoa Uma empresa Algo Eu tô falando Sobre aquele ser Ali Tá? Ou aquele objeto Aquele lugar É o sujeito Da minha informação Ok? É um sujeito Quando eu falo tema Quando eu falo assunto Assunto de um e-mail Quando eu falo tema De uma discussão Tema de um e-mail Quando eu falo disciplina Da escola Não é sobre o que eu falo É a mesma coisa Ok? Então a palavra subject Já é uma palavra Que você já tem Múltiplos significados E é importante Que você saiba Todos esses Esses que eu acabei De falar Tá? E hoje a gente vai falar De subject Como sujeito Sujeito O sujeito É aquele de quem Eu falo É o que que tá sendo falado E sobre quem Esse sobre quem É o seu sujeito Ok? Lembrou das aulas de português? Comenta aí pra mim Se vocês têm dúvida nisso Comenta aí Que eu vou tirar Todas as dúvidas Inclusive de português Porque é necessário Tá? Se tiver dúvida A galera aqui do Instagram E do YouTube Também pode falar comigo Que eu respondo Beleza? Então sujeito Quem faz a ação Do verbo Porque a gente vai pensar Em quatro partes básicas Pra essa estrutura De sentença Pra essa estrutura De frase Quatro partes básicas A primeira delas É o sujeito Ele vai ter que tá lá Você vai ter que Identificar ele lá Ou Identificar Que ele é Oculto Por exemplo A gente tem isso Em português também Mas hoje Nem vai ser o caso A gente nem vai falar disso Tá? A gente vai sempre Identificar os sujeitos Pra depois Ficar mais fácil De você identificar Mesmo que ele esteja oculto Alright? Calma Tá? Vamos lá Então a primeira parte básica É o subject Que é o sujeito Quem faz a ação do verbo Meu sujeito Meu subject Pode ser Nomes 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 de pessoas Nomes de lugares Nomes de empresas Então se eu falar Cat My name I'm cat I'm Catherine Eu sou o sujeito Tô falando de mim Tá? Quando eu falo essa sentença Essa sentença Tá falando de mim Eu sou o sujeito Ok? Esse verbo dessa sentença Tá falando sobre mim Eu sou o sujeito Então cat Cat é um sujeito Ok? Anna É um sujeito Is one of my best friends Jackie It's another subject É outro sujeito É Another best friend Outra melhor amiga minha Então É Sujeito Podem ser nomes de pessoas Nomes de lugares Nomes de coisas Nomes Nomes E aí a gente volta lá Para o português Que a gente já aprendeu E entende Lembra que nome É igual a substantivo Também Tá? Então eu posso não ter Um nome próprio Mas eu tenho um nome Comum Lembra de substantivo próprio Comum Substantivo próprio Né? É um nome próprio Nome de alguém De alguma empresa Um nome próprio Comum É um nome de coisas Objetos Animais Não é? Que designam um grupo O próprio vai designar Um ser Um comum Vai designar um grupo Um substantivo É um nome Por que? O substantivo Dá nome Para as coisas Ok? Existe o substantivo Próprio Comum Mas tudo é substantivo Tudo dá nome Por isso que eu falei Que sujeito é nome Tá? Então a partir de agora Você não precisa mais Pensar sobre o que é subject Tudo aquilo que dá nome Para quem faz a ação do verbo É o seu subject Então você pode ser Seu subject Pode ser o nome de alguém Pode ser um título Tá? Então ó Cat Anna São nomes Mas eu também posso dar um título Eu posso falar My mom My mom Minha mãe também se chama Anna My mom É um título Ela é minha mãe Eu posso falar My friend É um título My friend Meu amigo Ou minha amiga Porque a palavra friend É bigenérica Tá? É Então My friend My mom É um título É uma informação sobre essa pessoa Não é um nome Mas é Um substantivo É uma forma de substantivar É uma forma de dar nome Para quem eu estou falando Para de quem eu estou falando Então My mom My friend His brother O irmão dele Saiu o meu sujeito Tá? His brother Her sister Ok? The teacher É um título também The teacher I am the teacher Essa sentença fala sobre mim Eu sou a professora I am the teacher The teacher É um título Sobre mim The teacher The doctor The president The minister Ok? O doutor O médico O presidente O ministro É um título Ok? É um substantivo Doutor Médico Presidente Ministro Professora Mãe Amiga Irmão Irmã Todas essas palavras São nomes São substantivos Comuns Próprio Vai ser quando eu falei Anna Próprio Vai ser quando eu falei Cat Próprio Vai ser se eu falar Raphael Próprio Vai ser se eu falar John Esses são substantivos Próprios Substantivos comuns São os títulos E os nomes Das coisas Objetos Animais Ok? Lugares Alright Então terminamos com Subject Não tem mais nada Para falar sobre subject Subject Que é quem faz A ação do verb Ok? Quem realiza A ação verbal E é isso É isso que você Precisa entender Sobre sujeito Esse é o primeiro A primeira parte Básica Da estrutura Para montar Uma frase em inglês Michelle Sempre Toda quarta-feira Às nove da noite Estamos aqui Estamos ao vivo Aqui no instagram E no youtube A partir de hoje Tá? É Comentando o seu kit De primeiros socorros Amei Então Sujeito já foi Subject Acabou Não tem mais nada Para falar sobre subject Ok? Vamos para a segunda Parte básica De uma estrutura De sentença Agora Segunda parte básica Do discurso Tá? Article Article Artigo Ok? Também é uma palavra Que vai servir Inclusive para falar De artigo Em gramática Estrutura de gramática E um article Que você escreve Um artigo acadêmico Por exemplo Tá? Para quem está na academia Para quem escreve artigo Para quem lê artigos Ok? Artigo Um article Um artigo de jornal De uma revista Também é um article Ok? Article Artigo Artigo é importante Por quê? Porque ele acompanha o Substantivo Eu sei que vocês pensaram nisso I'm sure about it Tenho certeza absoluta Que era isso que estava na cabeça de vocês Um artigo acompanha o substantivo É ou não? Yes or no? Quem lembra aí De português? Das aulas de português? Comenta aí para mim Yes or no? Se você lembra do que é artigo Em português mesmo Tá? In English A gente tem Dois artigos básicos Vamos pensar em três Porque na verdade Um se divide em dois Tá? Mas A gente tem Dois Básicos para pensar Muito simples Agora quem está aqui no Instagram E quem está aqui no YouTube Eu vou chegar bem pertinho Para você ver A minha A minha Colocação da minha boca Para você perceber O som que eu estou fazendo E para você tentar entender Que artigo é esse É o nosso artigo T-H-E Aquele que Todo mundo Tem dificuldade E é uma Perturbação E é Onde é que eu boto a língua Onde é que eu boto o dente O que que eu faço Eu não consigo pronunciar O T-H-E Em English Acabou Seus problemas acabaram Olha só Linguinha aqui Ó Presa no meio dos dentes Tá? Presa no meio dos dentes Solta o A E sente a língua vibrar A pontinha da língua vibrar Fazendo esse sonzinho Que faz cosquinha Na ponta da língua Ok? Essa é a pronúncia Que você vai treinar Essa é a pronúncia Que você precisa Conseguir fazer Para o T-H-E E isso vai funcionar Para todas as palavras Que tem o T-H-E Ok? Não é D Não é D de dado Não é D de dedo Não é T De tatu Tatatata Não é T de tatu Não é T de tia Ok? Não é Z de zebra Não é S de sapo De sapato Ok? Não é S É D É um vibrato É uma vibraçãozinha Que faz cosquinha no lábio Por dentro E na ponta da língua Ok? Treina isso aí E depois comenta aqui para mim Se você entendeu Se você conseguiu fazer o som Do artigo D D D boy Então quando eu falo O menino Eu falo The boy Ok? The 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 girls The girls Ok? The car The shopping The company The 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 É o nosso artigo básico em inglês Por quê? Porque ele serve como quatro dos nossos em português Ok? Ele serve como quatro É isso Ele é exatamente a mesma coisa que quatro dos nossos artigos em português Quais são? Os nossos artigos definidos Ele é um definite article Na verdade ele é um determiner Então escuta essa palavra Determiner Ok? Ele é um definite article Ele é um artigo definido Porque ele equivale aos nossos quatro artigos definidos em português Os quatro artigos definidos em português O Os A As Acabou Sim O mesmo artigo equivale para singular e plural Masculine e feminine É isso Aceita Não pensa Aceita Aplica Ok? The boy The boys The girl The girls The child The children The child The child A criança The children As crianças Ok? The child The children The children Child Singular Children Plural Algumas coisas que as pessoas têm dúvidas também Tá? Algumas palavras Son São É Tem plural irregular Ok? Algumas palavras tem plural irregular Essa é uma dessas palavras Né? A palavra child Que é singular Para criança E children Que é plural Para crianças Children É a forma de plural Da palavra child Não tem s Não tem child É children Ok? É isso Aceita Anota Aceita É isso Não pensa Não pensa Não questiona Nesse caso A gente tá falando de estrutura Quando a gente tá falando de estrutura De outra língua É outro código Isso é pensar em inglês A partir disso Você consegue entender Que raios É pensar em inglês Pensar em inglês Significa que você tem que abandonar Quase todas as suas certezas Na sua língua materna Abandonar essa zona de conforto Da nossa língua materna E entender que você vai partir Para um outro universo Então você vai entender Como esse outro código Que você tá adquirindo Funciona É isso Tá? Não tem sofrimento É mais fácil Do que se imagina Então vem nessa viagem comigo Ok? Good Que bom Michelle Michelle falou que super entendeu I'm very good Good É isso Não, não questiona Aceita Aceita que é mais fácil Tá? Se questionar A gente vai problematizar muita coisa E nesse tempo A gente tá perdendo o tempo De realmente Falar inglês Ou qualquer outro idioma Porque a nossa metodologia É sair para qualquer idioma Tá? Tudo isso que eu tô falando aqui Eu ensino nas minhas aulas de inglês Nas minhas aulas de espanhol Nas minhas aulas de português Para o estrangeiro Tudo que eu tô falando para vocês É a mesma coisa Funciona igualzinho Alright? A estrutura é outra A língua é outra Mas a metodologia é a mesma Vai dar certo Acredita em mim Acredita em mim Very good Então já falamos de subject E agora estamos em article Artigo Falamos o the Que é o Os Singular e plural Masculine A As Singular e plural Feminine Ok? Feminino Masculino Singular e plural Sim É o mesmo artigo The E quais são os outros Porque eu falei que ele era equivalente A quatro, né? Dos nossos Dos nossos Em português Em português a gente tem Os definite article E o Indefinite article Né? Os indefinidos Aqueles que não definem Quem é o meu subject Certo? Então Quem são os indefinidos? Quais são os indefinidos? Um Uma Masculine Feminine Singular Ok? Um e uma Um menino Uma menina Um professor Uma professora Ok? Um Pássaro Uma Leoa Serve Serve Para qualquer substantivo Próprio Comum Certo? Desde que Eles são Né? Indefinidos Então Não vai servir Para 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 próprio Né? Porque substantivo próprio Ele é próprio Não faz sentido Ser indefinido Alright? Fica ligado Ok? Então Ó Um E uma E plural Uns Umas Então a gente fala aí ó Uns e outros por aí Ouvir falar aí Uns e outros Umas e outras Ok? Então Um Uma Uns E umas São os nossos Indefinite articles Em português In English Ei E an Ei Que é o nosso A Só o A Ok? Solto É porque tá aqui no material Que eu tô apresentando aqui no Instagram No YouTube Tá? Pra quem chegou agora Aqui no Instagram Seja muito bem-vindo Nossa aula acontece agora A partir dessa semana Ao vivo No Instagram E no YouTube Mas quem tá aqui no YouTube Consegue ver o material Que eu tô apresentando Beleza? Depois ele vai ficar disponível Pra vocês Lá no Telegram Alright? Então ó O Ei O A Que é o nosso artigo É só a letra A Tá? Ele é um article E esse article É Funcional Ele é parte Do discurso Tá? E o En O En É o A N Ok? A N A N E aí Vocês vão ver Isso sendo Utilizado Vocês vão ver Isso Em uso Nas sentenças Que a gente tem De exemplo aqui Que são sentenças De materiais Das aulas passadas Tá? Pra ilustrar As estruturas Que eu tô falando Alright? Então já falamos De subject Já falamos De article E sobre article Acabou É isso que nós temos Pra falar Lembrando que O article Ele serve ao Substantivo Ao noun Agora tem uma Nomenclatura nova E aí essa Nomenclatura nova Eu vou colocar aqui No nosso quadro Negro Na aula Pra que vocês Vejam Deixa eu só ver Se a galera Tá vendo bem Aqui Aqui Tá aí E tudo Ok Oi Vou abrir aqui Tô abrindo aqui O nosso quadro Tá? Pra colocar Essa nomenclatura Pra que vocês Vejam O que eu tô falando Ok? O an É o an E todos os Articles Eles acompanham Um noun Ok? Noun Um Eles acompanham Um Substantivo Quando eu falei Que sujeito É aquilo que dá Que é Que é quem faz A ação do verb Né? Que ele é também Pode ser um substantivo Porque ele é um título Ele é Um título De alguém De algum lugar Professor Escola Carro Boneca Cachorro Irmão Irmã Isso é um substantivo Ok? Ele dá um título Pra alguém Pra algo Mas ele é um substantivo Quando eu falo My friend My mom Minha mãe Meu amigo Quando eu falo My company Minha empresa Quando eu falo My My building Meu prédio My house House É um substantivo My house É um título Né? Eu tô dizendo que é minha É uma informação já Que eu tô dando Sobre essa house Ok? Então Eu tenho esses títulos E essas palavras House Car Dog Teacher Sister Brother São substantivos O artigo Ele acompanha um substantivo E substantivo Em inglês é um noun 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 N-O-U-N Noun É um nome A palavra substantivo A palavra substantivo Quando você fala de substantivo Quando você fala de substantivo Você tá falando de noun Um noun É um substantivo Um noun Pode ser um substantivo Plular Ou no plural Certo? Eu posso falar Mom E eu posso falar Moms Mother Mãe Também E eu posso falar Mothers Ok? Eu posso falar Friend E eu posso falar Friends É o nome de uma série Inclusive Quem curte Friends aí? Eu posso falar Friend E eu posso falar Friends Eu posso falar Child Child E eu posso falar Children Lembra? Que eu falei Que tem substantivos Que tem uma forma Específica de plural Né? Que não é colocando S no final Child Children Child Children Ok? Todos esses substantivos Eles vão ser acompanhados Por um artigo Alright? Que são esses Que eu falei agora Ou é o D Porque ele é um substantivo Específico Ou é o Ou é o Porque ele é um substantivo Comum Se eu falo Por exemplo Você sabe que eu estou falando De uma teacher Específica Nesse caso Eu estou falando de mim mesmo Mas só porque É esse exemplo Se eu falo Você sabe que eu vou Falar alguma coisa Específica De uma teacher aí Eu vou continuar falando Eu vou te dar mais Information dessa teacher Ok? Por exemplo The teacher Is Em class A professora está em aula Eu estou falando De uma professora Específica Mesmo que eu não falei O nome de alguém De novo Nesse caso Estou falando De mim mesmo The teacher Is in class The teacher Is teaching Ok? The teacher Is working A professora Está trabalhando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando de uma pessoa Específica Então eu estou apontando Essa pessoa Dentro desse contexto Ou eu estou falando De alguém que eu já Dei informações antes E quem está me ouvindo Sabe de quem eu estou falando Então isso torna Essa pessoa Esse substantivo Esse sujeito Específico Ok? Por isso eu estou usando The Right? The The teacher A professora Também pode ser The teacher O professor Porque o the Serve para O e a E teacher Também serve para Homem e mulher Alright? Mas se fosse Qualquer outra palavra Bigenérica O the Vai permanecer Sendo o mesmo Porque isso não vai mudar E a palavra vai mudar Tá? The brother The sister O irmão A irmã The brother Ok? The brother O irmão The sister A irmã Tá? O the Não vai mudar Porque ele Não muda Tá? Se não muda Por quê? Porque eu estou falando De alguém específico Tá? Se eu falar The car Eu estou falando De um carro específico Eu vou dar mais informações Sobre que carro é esse Você já vai saber Ou você já sabe Porque eu já falei antes Tá? Então dentro do contexto Essa informação Ela é específica Por isso Ela vai vir Precedida Né? Antes dela Vai vir O the Que é um determiner Ele é um pronome É Ele é um artigo Artigo definido Tá? Artigo definido Um determiner Ele é um article Ok? Very good Então vamos lá É E se eu estiver falando De algo que não é Nenhum Não é específico É um Algum Tá? Por exemplo Uma criança Uma criança Uma qualquer Eu não estou nem definindo Inclusive se é Menino ou menina Tá? É Uma criança Qualquer criança Então uma criança A Child Tá? A Child Se eu estiver falando De Uma Um Um elefante Um animal Tá? Um elefante An elephant Aí eu troco o artigo E aí eu troco o artigo Não é porque esse substantivo deixou de ser comum Deixou de ser indeterminado Não É porque essa palavra começa com vogal ou consoante Então é aí a diferença entre usar o A e o N Ok? Eu uso um ou outro quando a palavra começa com vogal ou consoante E eu já vou explicar essa regra Vai estar no material aqui de vocês também É Ou quando ela tem som Né? Essa 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 pronúncia dessa palavra tem som de vogal ou consoante Tá? Então ó A child Child Começa com C A child Então quando a palavra começa com consoante Ou com som de consoante Ok? An elephant Elephant O animal, o elefante Se eu quero falar um elefante Tô dando um exemplo muito aleatório, tá? Um elefante An elephant Eu usei o N Juntei o som do N do artigo Com o E do início da palavra An elephant Então an elephant É um elefante Um qualquer Dentre vários elefantes existentes no planeta Eu estou falando de um Qualquer um Tanto faz Tá? Ok? E aí eu junto E é por isso Que eu pronuncio An elephant Então eu tenho o artigo A E o artigo N E é isso Acabou Acabou também O que temos para falar sobre articles Ok? Então já falamos sobre subject Sujeito Que faz a ação do verbo E é um substantivo Próprio ou comum Ok? Articles São definidos São definidos ou indefinidos A gente tem o definido Que é o The Definite article É o The The boy The girl The boys The girls Ele é definite E ele serve para Singular Plural Masculine Feminine Ok? O E E o N E Serve para palavras Que começam com uma Consonant Uma consoante E o N Serve para palavras Que começam com uma Vowel Com uma vogal Como elephant Elefante Ok? Ok? Very good Comenta aí se você está entendendo O que eu estou falando Quem está chegando agora Seja muito bem-vindo Toda quarta-feira Às nove da noite Estamos ao vivo Aqui no nosso canal do YouTube E aqui no Instagram A partir dessa semana Estaremos nos dois Ok? Por quê? Porque eu gosto de uma câmera Porque eu gosto de brilhar Não, mentira É para facilitar Porque eu não sei Se você pode me ver No YouTube Agora E como a nossa missão É chegar ao maior número De gente possível Toda semana Você é aluno Da AirCourse Esteja aqui Às nove da noite Sua aula começa Eu vou estar aqui te esperando Aqui no YouTube Eu estou com material Aqui no Instagram É uma questão Que eu não tenho como resolver Já que a gente arrumou A solução Faremos Por enquanto Faremos Live Os dois ao mesmo tempo E você pode ter material Entrando no nosso Comunidade No Telegram Ok? Very good Eu Pareço louca Mas não sou Teacher Kat Coordenadora e professora Da AirCourse Sou professora de inglês e espanhol Tradutora também Intérprete E professora de português Para estrangeiros E na AirCourse Faço de tudo mais um pouco Sou coordenadora de projetos Professora de alguns alunos Então sejam todos Muito bem-vindos Se você quiser marcar Sua avaliação É comigo Você vai falar também Que eu sou coordenadora De projetos De professores E cada aluno É um projeto Porque a gente oferece Curso personalizado Então Feito o meu próprio Merchan Porque sim Ela faz O Merchan dela Vamos seguir Com a nossa aula Estamos hoje falando De Parts of Speech Parts do discurso Já falamos de Subject E entendemos o que Article Isso tudo está no material Que eu estou apresentando Aqui no YouTube Ok? Very good Next topic Próximo assunto Vamos seguindo Estamos falando Sobre Parts of Speech E Posso fechar Crazy Ok Parts of Speech E o nosso próximo Topic É o Pronouns Pronouns Já falamos de Subject Já falamos de Articles E aí eu falei que Subjects São Nouns Nouns Ok? Nouns Alright Então tá Aí Agora a gente tem Pronouns Pronouns Eu falei que Nouns São substantivos Ok? Substantivos Servem como sujeito Né? Porque o sujeito É de quem Eu estou falando Very good Agora eu vou falando De Pronouns Mas não é o mesmo Nouns? Não tem? Você não ouve A mesma palavra? Pois é Pronouns Vamos dividir essa palavra Ó Aprendizagem Associativa Pro O que é pro? Quando eu sou pro Alguma coisa Eu sou a favor Certo? In favor Pronouns Pronouns São pronomes Pronomes Trabalham A favor De quem? Dos nouns Of course Tenho certeza Tenho certeza Que você pensou isso aí Eu tenho certeza Pode comentar aí Que eu sei que você pensou isso Então Pronouns Ele trabalha a favor do nome É isso Você ouviu isso Na sua vida Em algum momento Em português Nas aulas de português Na sua escola Você ouviu isso Que o pronoun Ele trabalha a favor do nome Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que Inclusive ele pode substituir Esse nome Tá? E isso tá aqui no material de vocês Que eu tô apresentando aqui no YouTube So Pronome Pode substituir o nome Que é o nome O sujeito Aquele que eu falei lá atrás A primeira parte básica do discurso Tá? Então ó Pronouns Eu tenho alguns Mas os básicos Que a gente vai falar hoje Que é pra gente nunca mais esquecer E não ter mais problemas com eles É I You He She It We You They Ok? I Eu You Você He Ele She Ela It It Computer Cell phone Dog Cat Food It Coisa Isso We Nós We are here We Are the champions We Are We Nós You You guys Ok? You here On Instagram On Instagram With me Vocês Vocês aqui E o They Eles Então lembra que eu falei de partes do discurso? Lembra que eu falei de que sujeito é quem faz a ação do verbo? Vamos começar a dizer quem é quem? Então olha só Os pronouns Eles também tem quem é quem, quem é quem, quem é quem? I, que sou eu, é a pessoa que fala, é aquela que fala, certo? Eu, eu vou falar alguma coisa, ok? Alright? Good You É a pessoa que me ouve Então vocês aqui, que são you também, se tivesse uma pessoa só, que bom que não tem, mas se tivesse uma pessoa só, tão importante quanto, eu vou usar o you no singular E tendo várias pessoas aqui e aqui no YouTube comigo, eu vou usar o you também, porque o you é you no singular, pra você, e é you no plural, pra vocês, mas é a pessoa que me ouve, é a pessoa com quem eu falo, então a primeira pessoa, que é a primeira pessoa do singular, é a primeira pessoa que fala, sou eu, Então a pessoa que me escuta, que é a segunda pessoa, é com quem eu falo, é a que me escuta, é you, ok? E a terceira pessoa, e agora a gente quebra mais um mistério, desmistifica, ok? Who, she, it, o que é third person? O que é terceira pessoa? Que eu já ouvi 500 vezes, eu já fui a 500 aulas de inglês e falam de terceira pessoa e eu não sei quem é esse ser Terceira pessoa do discurso, é a terceira pessoa, é de quem eu falo, é um momento que é maravilhoso, é aquele momento da fofoca, é de quem eu falo, ele, garota, você não sabe o que aconteceu com ele, é ele, ele, ela, isso aqui, meu cachorro, meu gato, minhas coisas, ok? Ele, ela é a terceira pessoa, então a primeira pessoa é a que fala, segunda pessoa é a que fala, segunda pessoa de quem se fala, perdão, segunda pessoa com quem se fala ou quem ouve aquela que fala, e terceira é a de quem se fala, he, she, it, então eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa no singular, eu também tenho primeira, segunda e terceira pessoa no plural. I, you, he, she, it, que são três, porque só mudam de gênero, mas as três equivalem à terceira pessoa, tá? He pra ele, she pra ela e it pra coisas animais, tudo que não é pessoa, ser humano, ok? I, you, he, she, it, alright? We, you, they, três pessoas, nós, we, you, you, you people here, you guys here, vocês aqui, e they, they, acho que foi internet, acho que foi internet, ok, ok? Me parece que está ok, deixa eu ver se a galera do YouTube aqui tá comentando sobre, galera do Instagram, please, me avisa, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo, can you hear me? Consegue me ver e me ouvir? Please, 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 let me know, me avisa aí, se vocês conseguem me ver e me ouvir, pra que eu possa seguir. Voltou? Voltou, Michelle? Thank you, thank you very much. Muito obrigada, ok, galera do YouTube, deixa eu ver se está todo mundo aqui, alright, parece que sim, voltamos, o chat está desconectado, mas estamos voltando, tá? Beleza, então vamos lá. Então, os pronouns, eles são primeira, segunda, terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural, ok? E é isso, acabou. Os pronouns, eles trabalham a favor do noun, né? Ele é pronoun, então ele trabalha a favor do noun, então isso quer dizer que pode ser que eu tenha um sujeito que não tenha um nome específico, por isso que eu falei que pode ser nome próprio, nome comum, pode ser só um pronoun. Mas não quer dizer que eu tenha um sujeito, mas não quer dizer que eu não tenha um sujeito, aparece um pronoun, eu tenho um sujeito nessa frase, então eu sei quem é que está fazendo a ação desse verbo aí, ok? Que é o nosso próximo tópico. Entendeu? You got it? Comenta aí, if you got it. Good. Did you get it? Yes or no? Comenta aí se você entendeu. You got it? All of you, on Instagram and YouTube, tell me. Let me know, let me know. Subject, article, pronouns. If you have any questions, please, let me know. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, não saiam da minha aula com dúvida. Please. You got it, Michelle, perfect. Quem mais? Let me know. E se você não entendeu, let me know. Ask me a question. Pergunta pra mim, se não entendeu, me pergunta. A aula é para isso, é para isso que eu estou aqui. Me conta. Se você entendeu ou não. Se não, eu vou seguir. Vou achar que vocês me entenderam. Galera aqui no YouTube também. Me conta aí. Se vocês não comentarem aqui, if you got it or not, I'm gonna consider that it's a yes. Ok? Please. All right. No more claimers. Ninguém mais disse nada, hein? Estou seguindo em frente. Let's go. O próximo topic é o quê? A última parte do discurso. A última parte básica do discurso. Lembra que eu falei? Era um for. Subject. Article. Pronouns. Verbs. É isso. Verb. Que é o quê? Ação. Action. Verbs. Então, em verbs. A gente precisa entender que de verbos em inglês, aí a gente está falando de estrutura da língua diferente. Tá? Então, quem chegou agora aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Toda quarta-feira, às nove da noite. Estamos agora ao vivo no Instagram e no YouTube. Ok? Sabrina. Sabrina? Será que é a nossa nova aluna? Seja muito bem-vindo sempre, tá? Estamos na aula do nosso kit de primeiros socorros. Toda quarta-feira, às nove da noite. Quem está aqui no YouTube, está vendo o material. Aqui no Instagram, infelizmente, não temos ainda como fazer. Mas o material é disponibilizado para a galera lá no Telegram. Alright? Então, se você não entrou, entra lá. Sai daqui. Que quando acabar a aula, você sai daqui e clica no link na nossa bio e entra na comunidade do Telegram. Que além desse material, ainda tem mais um monte de coisa. Very good. Let's go. Verb. Quer dizer ação, tá? Ação é action. Então, eu tenho que entender que essa ação, às vezes, vai precisar de um auxílio aí. Eu vou precisar expressar isso de uma forma que a gente também faz isso em português, tá? Então, vamos entender que eu tenho aí, vamos dizer, classes de verbos, tá? E eu vou explicar o que que são. Então, vamos falar de três aqui hoje, ok? O principal, que é o verbo que realmente é a informação que eu quero dar sobre o meu subject, meu sujeito, que a gente já falou. Eu posso ter um verbo auxiliar, porque ele vai me auxiliar a dar essa informação, ok? E eu posso ter um verbo modal. Sim, eu vou falar técnicoês. Falei isso no início da aula. E aqui a gente não segura a informação. Independente do seu nível de inglês. Independente do que você já estudou ou não. Você vai saber tudo o que você precisa saber hoje para se comunicar minimamente em inglês. Então, eu tô falando nomes que podem soar complicado, mas estão aqui. E se você tiver dúvida, por favor, me pergunta, porque ninguém tem que estar a ser sabendo nada. E ninguém é obrigado a entender tudo. E ninguém é obrigado a nada, na verdade. Porque ninguém é obrigado a nada. Eu adoro lembrar isso o tempo todo. Então, me pergunta, ok? Eu tô aqui pra isso. Então, eu não quero só que você saia daqui com dúvida nenhuma. Alright? Ok, então vamos lá. O verbo principal é aquele que dá realmente a informação que você precisa. O verbo auxiliar e o verbo modal. O verbo modal, ele vem de modo. Modo, maneira, forma, tá? Então, ele vai dizer pra você como que o verbo principal vai se comportar. Em que modo? E aí, a gente tem alguns modos. Aqui, a gente vai falar de alguns hoje, tá? Não vamos falar de todos. Mas hoje, a gente vai falar desses três tipos de verbos e a gente vai ver examples, exemplos, tá? Então, vamos lá. Alguns exemplos de verbo principal. Ser ou estar, que é o verbo to be, que a gente já falou lá no início da aula. Já quebramos esse mistério para todos sempre lá no início da aula de hoje. Be, ser ou estar. In English, é um verbo só. Em Português, são dois. Ser e estar. É o mesmo verbo. Aceita, não questiona, move on, ok? Segue em frente. Então, vamos lá. Be, verbo ser ou estar. Need, precisar. Go, ir. Verbo ir. I go, ir, tá? Try, tentar. Have, ter. E a gente já falou de todos esses verbos em várias das nossas aulas passadas. Porque esse aqui é uma aula de estrutura e organização de sentenças. Mas essas aulas são temáticas. Cada semana a gente tem um tema em vocabulário e estrutura para que você possa falar inglês em diversas situações sem passar perrengue. Então, toda semana você monta uma parte do seu kit de primeiros socorros aqui com a gente, ok? Com todos esses verbos, exemplos que eu vou dar, você vai ver em todo o nosso material de aulas passadas que estão gravadas aqui no YouTube. All right? Very good. Verbo auxiliar. Agora é que vem o perrengue. E ele vai acabar hoje. Ele vai acabar hoje. Segura na minha mão. Listen to me. Ok? Verbo auxiliar é algo que todo mundo tem problema em inglês. E não é para ter problema. Ele auxilia. Tá? Essa é a função dele. Pensa comigo. Pensa rápido e me responde. Quem trabalha mais, o auxiliar ou o chefe? Me responde agora. Aqui nesse chat. Pensa numa situação de trabalho. Quem trabalha mais, o auxiliar ou o chefe? Em qualquer empresa. Answer me. Let me know. Me responde. Me responde agora. Quem trabalha mais, o auxiliar ou o chefe? Come on. Come on. Eu quero ver respostas aqui. Quem trabalha mais, o auxiliar ou o chefe? Pensa. Come on. Come on. Auxiliar. Pensa na nomenclatura auxiliar chefe. Auxiliar principal. Quem trabalha mais? Uma resposta. One. Only one. Auxiliar. É isso. Eu vi uma aqui no YouTube. Auxiliar. O auxiliar é que trabalha. É ele que vai fazer qualquer alteração em uma sentença. Porque ele precisa trabalhar. Essa é a função dele. Ele auxilia. Então, qualquer alteração que acontecer na frase é no auxiliar que vai acontecer. É para isso que ele está lá. Ok? Então, pensa nisso e não esquece mais. Aí, em inglês, a gente tem dois verbos auxiliares. Mais de dois até. Mas a gente vai falar desses dois que são logo o maior problema. E a gente vai começar talvez com o maior problema de todos, que é o do. O verb to do. É do. É don't. É didn't. É doesn't. O que é isso? O que eu faço? Onde é que eu enfio isso? Da onde saiu isso? A gente só tem o verb to do. O restante é flexão de negativa e de passado. Ok? Então, se acalma, pensa junto comigo. A gente só tem um verbo. O restante é flexão. E aí, você vai ver essa flexão com outro verbo auxiliar também. Então, é mais simples do que você pensa. Alright? É muito mais simples. O do, que é o verbo fazer. Mas você não precisa traduzir ele quando ele estiver sendo usado como auxiliar. Ah, mas Cíntia, como é que eu vou saber que ele está sendo usado como auxiliar? Porque eu tenho outro verbo na frase. Basically. Eu tenho qualquer um dos verbo que eu falei antes. O be, o need, o go, o try, o have. Qualquer um deles e qualquer um dos que estão aqui, por exemplo, no nosso material. Que você vai ter acesso se você entrar na nossa comunidade do Telegram. Mas você pode ter acesso a eles nos outros materiais que já estavam aí. Porque isso aqui é um compilado de frases, exemplos e verbos que a gente já usou. Nas nossas outras aulas que são temáticas, tá? E estão todas aqui gravadas no nosso canal no YouTube. Então, qualquer um desses verbos, qualquer outro verbo. Quando ele está na frase, você sabe que se o to do está lá também, ele é um auxiliar. É isso. É por isso que ele está lá. Senão, não estava. Alright? Very good. Então, vamos lá. Eu tenho do e eu tenho das. O do é para todos os pronouns. Pense em todos. Exclui somente o he, she, it. Que é a terceira pessoa do singular. O he, she, it, eu uso das. Pronto. Entendeu isso? Conta aí para mim se você entendeu isso. Conta para mim se você entendeu isso que eu acabei de falar. E se você não entendeu, me pergunta, mesmo que você tenha chegado agora, que eu te faço entender. É para isso que eu estou aqui. É isso que eu quero hoje. Fazer você entender isso. Se você tem essa dúvida. Tá? Da onde saiu do does, don't, doesn't, didn't? Me pergunta aí. Tá? Se ninguém falar nada, eu vou considerar que todo mundo entendeu. Ok? Very good. Então, vamos lá. O do e o does. Então, o do eu uso para todos os pronouns. Exceto he, she, it. He, she, it é does. Todo o restante, do. Pronto. Não pensa. Ok? Very good. Acabou, né? Eu falei que eu tinha dois auxiliares aqui. A gente ia falar logo dos dois mais monstros hoje. Depois disso, eu tenho o verb to be. Lembra que o verb to be é serostar? Né? Mas a gente ainda tem mais uma informação sobre o verb to be. O verb to be, ele é serostar. E ele é como se ele fosse aquele convidado que é... Ele é chique, né? Não adianta você mandar, assim, um convite para ele de última hora. Que, vai, ele não se sente convidado. Então, assim. Você dá uma festa. Você convida a pessoa na última hora. Se ela sabe que você já convidou geral e ela não estava. Ah, ele nem vai. Pensa nisso. Tá? Então, essa festa, você pensa nessa frase. Se o verb to be, ele já estava lá desde o início. É ele mesmo que vai ser o auxiliar. E aí, você não precisa pensar em mais nada. Você só precisa pensar nele mesmo. Tá? Você vai ver que só ele vai aparecer na frase. Como auxiliar e como principal. Por quê? Porque ele se basta. Vamos pensar que o verb to be talvez seja o quê? De leão. Lion. Ele se basta. Ele é único. O melhor que nós temos, ele só precisa dele mesmo. Então, ele já está aí. Am, is, or. E a gente vai ver isso nos exemplos que a gente tem aqui, tá? E o do e o does vão auxiliar quem? Todos os outros verbs. It's simple. Ok? Entendeu isso? Vou considerar que todo mundo entendeu, tá? Se ninguém me falar nada, eu vou só seguir em frente, hein? Mas, depois pode perguntar sim, que eu vou sempre responder. Ok? O material vai estar lá. E para quem não estiver vendo aqui no Instagram, vai estar lá no YouTube. Se estiver aqui no YouTube, eu vou dar só um giradinha em vocês. Deixa eu ver se mudou muita coisa. I don't think so. Ok. Acho que não. Então, bom. O verb é apenas um indicador de ação. Ok? Ele indica uma ação. Então, se ele indica uma ação, né? Ele funciona sozinho ou ele tem um auxiliar para ajudar nessa ação. Ok. Vamos lá. Seguindo com o nosso tema. Tem o verbo auxiliar. São esses dois que eu falei. Alright? O do e o does. Am, easy are. Que é o verb to be. Que são as três formas que o verb to be tem. Am, I am. Eu sou ou eu estou. Eu sou professora. I am a teacher. I am teaching. Eu estou ensinando agora. Estou fazendo meu trabalho. Ok? I am teaching. Está aí. O verb to be usado como auxiliar e porque é sobre ele. I am teaching. Ok? Nesse caso, eu tenho mais um verb aí. Que é o teach. Mas, a informação é sobre o que você está fazendo. Por isso que o verb to be está aí com o outro verb. Tá? É porque, na verdade, é sobre ele o tempo todo. Alright? Então, I am a teacher. I am teaching. Mas, eu posso usar isso também em outra sentença. Para você ver, por exemplo, I am here. I am here. Eu estou aqui. Então, eu usei o verb to be como estar. E é o mesmo verb. É o mesmo am. Tá? E eu continuo só tendo ele. Ok? Vou falar e vou mostrar esses exemplos já já. Então, eu tenho am, easy are. Que são as três formas do verb to be. Ok? E eu tenho o verbo modal. Lembra que eu falei de modal? Vem de modo? É o modo em que classe, em que categoria, de que forma essa ação vai acontecer. Lembra que eu falei isso? Então, eu tenho alguns. E a gente vai ver alguns aqui nessas frases que a gente tem de exemplo dos materiais das aulas passadas. Tá? Eu tenho can, que é muito conhecido. Can. Eu tenho could. Eu tenho may. Eu tenho have to. E todos esses são modal verbs. Eles são verbos modais. Eles dão o modo de que uma ação vai acontecer. De que modo essa ação vai acontecer. E por que que é modo? Porque é um modo de permissão. De pedido de permissão. De pedido de autorização. Ok? De um modo de dar poder para alguém fazer alguma coisa. Tá? Então, em algumas frases, você vai ver que você vai ter o can, you could. Você vai ter o may. Você vai ter o have to. Até o need também. O verbo need, ele pode ser um verbo principal e ele pode ser um verbo auxiliar. Ele pode ser um verbo modal também. Ele vai entrar aqui como verbo modal. Tá? Mas a gente hoje vai usar o have to, porque senão é too much. Ok? Muita informação. Então, vamos lá. Terminamos parts of speech. São quatro partes básicas. Agora a gente vai começar a falar de estrutura de sentença. Ok? Vamos lá. Sentence structure. Estrutura de sentença. Frase. Eu falei antes, no início da aula, que sentença é frase. Ok? Very good. Affirmative structure. Uma sentença. Uma estrutura afirmativa. Eu tenho subject, verb e predicate. Eu tenho subject, verb, predicate. Sujeito, verbo e predicado. Percebeu que essa estrutura você já ouviu? Percebeu que essa estrutura é a mesma que você já aprendeu lá nas suas aulas de português? Pois é, é porque a estrutura é a mesma. A gente já falou desse passo do discurso. Agora você só vai encaixar o que é o que. Quando eu falo I liked it, lá na aula de fazendo compras, a gente falou sobre você opinar e dizer se você gostou de uma peça que você está comprando ou não. Ou para você dizer que você gostou daquele item ali. E aí você vai dizer I liked it. Ok? Então é uma opinião que você pode dizer eu gostei. Gostei disso. Gostei desse aqui. I liked it. Então quando eu falo isso, eu estou usando sujeito, verbo, predicado. Quer ver? I é subject. Por quê? Porque ele é pronoun. Lembra que eu falei? Que o pronoun trabalha a favor do noun e o meu noun é um substantivo, ele é um sujeito, né? Então I liked it. I, eu gostei. Quem gostou foi eu. Eu estou falando algo sobre mim. Então esse verbo, essa ação é sobre mim. Eu sou o sujeito dessa frase. I liked it. Eu gostei. Eu gostei. Gostei, gostei disso. Isso é o que eu quero dizer. Então isso é o meu predicado. I liked it. Ok? Isso é o meu predicado. É sobre o que eu estou falando. É o restante da minha informação. Eu tenho quem fala. Eu tenho o que fala ou o que faz. A ação verbal. O verb. E eu tenho uma informação extra. Que pode ser qualquer informação extra. Ok? Isso é uma sentença simples e é uma sentença que tem subject, verb e predicado. O sujeito ver predicado é exatamente a estrutura com as quatro partes do discurso que a gente acabou de ver lá atrás. Tá? Ok? Muito bem. Muito bem. Mayara, seja bem-vinda. Laura, Cristina, minha aluna, que vai voltar para o curso. Eu amo alunos que vão voltar para o curso. A Laura vai voltar porque ela não terminou, tá? Eu quero dizer. Porque, na verdade, eu não gosto quando aluno nenhum volta, porque quer dizer que a gente tem algum problema. Até hoje não temos. Very proud. Ok? A Laura vai voltar porque ela não terminou o programa de curso dela no momento em que ela fazia o curso. Ela precisou pausar. Na verdade, eu quero que ou vocês pausem e precisar, ou que vocês terminem e vão embora. Porque aí quer dizer que está tudo bem. Vocês foram viver a vida e os sonhos de vocês. Que deu tudo certo. A your course quer ser o último lugar onde você vai estudar inglês. Chega. Não vai estudar inglês em 75 lugares. Não vai estudar espanhol em 75 lugares. Não vai estudar francês em 75 lugares. É para acabar e ir embora. Fazer o que você precisa fazer. E eu só quero ver fotos. Ok? Seja lá o que for. Quer dizer, talvez pode ser que eu não possa ver fotos. Porém, vamos continuar. Laura diz que vai sempre voltar para cá. Laura, aí você me quebra. Você pode voltar só para visitar. Agora não é o caso. Você vai voltar para terminar o seu programa de curso. Mas se você diz isso, as pessoas vão achar que não faz efeito, Laura. Que a your course não termina o serviço dela. Mas você sempre pode voltar para me abraçar porque eu te amo demais. Ok? Vamos continuar. Agora. Muito bem. Eu amo demais o meu trabalho. Eu amo demais estar com vocês. Muito bem. Então, olha só. Eu preciso de uma cor diferente. Size. Sentença significativa lá da aula de fazendo compras. Tá? Que estão todas gravadas aqui no nosso YouTube channel. Por favor, inscreva-se. Muito bem. Então, olha só. Preciso de uma cor diferente. Gente, quando eu digo que eu preciso de uma cor diferente de alguma coisa. Olha o que eu falei. Tá? Eu preciso de uma cor diferente. Eu. Eu. Subject. Subject. Preciso. Preciso. I need. A different color. Subject. Verb. Predicate. Sujeito vem a predicado. Já foi. Percebeu que essa estrutura que eu falei lá atrás, ela acabou de ser aplicada? Já foi. Já usou, já está aqui Ok? I need a different I need a different color I need a different size I need a different model E a different I need a different Olha aí o nosso artigo Que a gente falou lá atrás também Tá? Ele tá aí Alright? Very good E estrutura afirmativa Acabou! It's over Do you have any questions? Tem dúvidas? Tem dúvidas? Quem tá acompanhando a aula até agora? No YouTube ou no Instagram? Tem dúvidas? E agora eu vou falar de outros exemplos Mas tá só aqui no material Pra quem tá aqui no YouTube Então agora é uma boa hora Pra todo mundo falar se tem dúvida Quem tá acompanhando até agora Ok? Você sempre pode voltar pra praticar comigo, Laura Forever Ó, mas esse ano inclusive Teremos vários eventos Pra vocês praticarem Inclusive pra quem quer só praticar Conversation Não só comigo Mas com os teachers Da Aircourse em geral Porque a gente vai ter eventos Só pra quem não é aluno Pra quem quer só praticar mesmo Então Please Ok? Inclusive você vai ficar sabendo disso Se você estiver na nossa comunidade Do Telegram Não, eu não vou parar com esse assunto De Telegram Lá vem ela com isso de novo De Telegram Inferno Não, eu não vou parar de falar disso Você precisa entrar na nossa comunidade Do Telegram Ok? Então, eu vou fazer isso Representa Interrogative Sênteses Das aulas passadas Tá? Eu inclusive consigo lembrar Todas elas De que aulas são Mas eu vou falando pra vocês A que elas se referem Onde você pode usar Em que situação você pode usar Tá? Então ó Please come in Essa na verdade tem em várias aulas Please come in Por favor Entre Eu tenho Please Que é uma coisa que eu posso inserir Eu tô usando aí um vocativo Eu tô usando uma palavra Pra 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 adjetivar Enfim Mas a sentença A estrutura básica Ela continua existindo Come in Esse caso é uma sentença Com um sujeito oculto Por quê? Porque nesse contexto Quando eu falo Please come in No contexto vai tá claro Quem tá falando com quem Então please come Que é o verbo vir E nesse caso Come in Vem pra dentro Ou seja Entre Então por favor Come in Por favor entre Existe alguém Pra quem essa frase Tá sendo dita Então você sabe Quem é o sujeito Dessa frase Quem tá falando E Quem tá ouvindo Mas você só vai saber isso Dentro do contexto Mas essa sentença tá aqui Pra te provar que o sujeito Ele pode ser oculto Mas que O contexto O contexto te salva Essa é uma frase Que todos meus alunos já ouviram Vão ouvir alguma vez na vida O contexto te salva Tá O contexto é seu melhor amigo Ok Ele vai fazer com que você entenda Quem é que tá falando Quem é que tá ouvindo E mesmo que você E mesmo que você não veja um nome Ou um pronoun Ou enfim Alguma coisa que você identifique Que é o sujeito Você vai identificar um verb Porque verb Você sabe que é ação Então você identificou o verb Onde é que tá o meu pronoun Onde é que tá o meu subject Ah não está aqui É porque ele é oculto Mas eu consigo saber Quem é quem Se eu falar pra alguns de vocês Please Come in Vem pra your course Entra na your course Please Come in Ah Vocês sabem que eu tô falando com vocês Então quem é o subject É you Please You Come in Vem pra cá Todo mundo Entra na your course Pode dar print Vai Eu sei que vocês podem fazer um print Nesse momento Fala palhaçada Ah Tô aqui pra passar por isso Ficar ouvindo Caterine Fazer gracinha Sempre 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 teremos Ok Então Please Leave De novo Please Leave Por favor Saia Quando você quer que alguém saia Vá embora Saia daqui Ok Please Leave Eu só tenho Eu só tenho E eu tenho Um verb E através do verb Você identifica Quem é quem Principalmente Porque claramente Você vai identificar Quem tá falando E quem é que tem que sair No material do youtube Tá I would like To Lembra do would Que eu falei lá do modal verb Aqui eu tenho ele Então aqui eu tenho um verbo modal I Subject I would like O like É o meu verbo principal Tá Então eu gosto Gosto Gostaria Porque o would Ele põe qualquer verb No future I Would Like Please I Would Like To E aí eu posso dizer Please I would like To Buy This Eu gostaria de comprar isso aqui Se eu tô numa loja E eu quero comprar um item I would like To Buy This Ok Eu quero comprar isso aqui I would like To E esse To Depois dele Eu vou completar com a informação que eu quiser Então eu vou completar com qualquer verbo que eu quiser Alright Very Good Please Please I would like To Eu quero ir pra algum lugar Verbo ir I would like To Go Eu gostaria De ir Então O would Ele dá um modo de Incerteza De futuro Ele coloca qualquer verbo que vier depois dele Qualquer verb Nesse futuro incerto Então pensa no gostaria Porque é exatamente isso que ele é Tá Ele põe esse verbo nesse Iria Esse futuro incerto Que ele vai lá no futuro e volta pra marcar no passado Tá Você aprendeu isso em português também O conceito é o mesmo Tá Ok Então ó Então ó I would like Eu gostaria Eu gostaria I would like I would like What Eu gostaria do que I would like to go I would like to buy I would like to take I would like to have E depois desse to você pode colocar qualquer verbo E tem uma lista aqui Nesse material Ok I would like to Mas o would é um verbo modal Ele dá um modo Que modo? Modo de iria Esse futuro incerto Então ele deu uma modalidade O verbo like aí O gostar Tá acontecendo numa modalidade específica De um modo diferente Ok? Por isso que ele é um verbo modal Ele é um modal verba Alright I have a question I have a question Eu tenho uma pergunta I have a question Estrutura básica I Eu Subject Have Tenho A question I have a question Tenho uma pergunta Estrutura básica A gente falou lá atrás Eu Subject Have Verb Verbo principal A Article Question É o meu predicado É o restante da informação Que eu quero dar Pode ser qualquer coisa A partir daí Identifiquei todas as outras Partes do discurso O restante Eu não preciso se preocupar Com elas agora Você vai saber O que você precisa dizer Tá? Então naquele momento Na situação que você está Num perrengue Que você precisa Só tenho aquilo último Eu preciso pedir Uma comida Eu preciso pedir Ajuda Eu preciso Eu Subject Preciso Verbo principal Precisar O que é aquilo Que eu preciso Só preciso me preocupar Com uma informação Só preciso me preocupar Com o nome Daquilo que eu quero falar Uma única Nesse momento O que vai te salvar? Um dictionary Ok? Vai te salvar Uma lista básica De vocabulário Daquela situação Por isso que o Kit de primeiro socorro Está aqui Toda semana Te dando vocabulário De várias situações Diferentes Por isso que essa aula Acontece de forma temática E hoje A gente está falando De estrutura Para te ajudar A organizar Tudo isso E se comunicar Em qualquer situação Em inglês Ok? E a saber Que aquilo que você já tem Aí na sua cabeça Que você já aprendeu E já chegou Você já pode botar em prática Você já pode utilizar Não precisa estudar 50 anos Estudar em 75 escolas Diferentes Não precisa Só na e-course E o restante Que você já aprendeu Você já pode botar em prática Usa Agora Se você não usar Não tem milagre Tá? Se te prometerem milagre Se te prometerem Que você tem que decorar 75 palavras por dia Seja lá quantas É... Tá? Não tem milagre Tem... Botar em prática Usa O que você já sabe Ok? E aí a gente agora Vai falar de mais 3... 4 sentenças Affirmatives E A gente vai encerrar A nossa aula de hoje Porque Tá daqui hoje Mas essa aula Vai continuar Na semana que vem E aí a gente vai Terminar Mas o material Já vai ficar disponível Pra você No final da aula E a gente já vai estar Lá no Telegram E aí o material Já vai estar Todo lá Se você É daqueles que gosta De ter o material Antes Você já vai poder ler Antes Estudar Preparar suas dúvidas E aí semana que vem Você chega aqui Com muita dúvida Não tem problema E a gente tira todas Em aula Ok? Então você já sabe Semana que vem Às 9 da noite Eu vou estar aqui No Instagram E no YouTube E a gente vai terminar Interrogative Negative questions E você já vai ter Inclusive uma lista De verbos aí Você já vai poder Treinar E preparar E preparar Essa estrutura Toda que a gente Trabalhou hoje Pra tirar dúvidas Semana que vem Durante a semana Pode tirar também Lá no nosso Telegram Ok? Que a gente responde Ok? Muito bem Então ó Então ó Eu tenho uma pergunta Por favor You gotta You gotta You have to You have to proceed You have to go You have to see You need You gotta go You gotta see Gotta É uma estrutura Que a gente já falou Em aulas passadas Tá? São dois verbos juntos E tem essa pronúncia Gotta Ok? Tá aqui no material Alright? I'll take Eu vou levar Dois Vou levar os dois Uma aula que a gente falou De fazendo compras Vou levar os dois I'll take the two of them Vou levar esses dois I'll take the two of them Ok? I'll take the two of them Vou levar os dois Então eu tenho Subject Eu tenho Uma marca de future É esse Duplo Lzinho Com apostrophe Que é o will Uma forma contracta Mas eu tenho Um auxiliary verb Ou eu tenho Um verb E eu tenho Um predicado Eu tenho O que eu vou falar Então a estrutura básica Que a gente viu lá no início Ela tá aqui É muito importante Que você identifique Que você consiga Organizar É uma fórmula É exatamente aquilo Que eu expliquei lá No início da aula Sujeito Ver predicado Sujeito Artigo Verb E é isso Ok? Então ó It's sold out Se você tá comprando Alguma coisa Qualquer coisa E se esse item Não tem mais Você vai ouvir It's sold out Tá vendido Acabou Acabou tudo Livro Ingresso Comida Lugar Qualquer coisa Que você estiver comprando Se o item acabou It's sold out Olha aí It It Pronoun It Tudo que não é humano Tá? Tá vendido Ingresso Comida Lugar Acento Qualquer coisa It It's It Is Is É verb To be Am Is Are É verb É auxiliary Verb Sold É verbo No passado It sold Tá vendido Está vendido Sold out Acabado Tá tudo vendido Tudo foi acabado Olha a estrutura aí It Subject Is Auxiliary Verb Sold É o verbo Principal Sujeito Verbo Indicado Sujeito Auxiliary Verb Verb Toda estrutura Que a gente Viu Tá aí Ok? O item Tá esgotado Tá tudo vendido Alright? We Are Out Of Order O que não Está funcionando Se um lugar Não está Funcionando Se um serviço Não está Funcionando Se um item Né? Uma 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 coisa Não está Funcionando Estamos Não estamos Funcionando We are Out of Order Ok? We are Out of Order We Subject Are Verb To be Como auxiliary Verb Porque não Estamos Funcionando É sobre O verb To be Por isso Ele não é Convidado De final De festa Ele está Aí Tá? We are Out Of Order We are Out of Order Estamos Fora de Funcionamento We are Out of Order Ok? We are Out of Order Então a galera Que está aqui No instagram É muito importante Que vocês Sejam lá No telegram Depois Porque agora Eu estou falando De coisas De sentenças Que talvez Não fiquem Tão claras Para vocês Que não estão Vendo Então está aqui No material O que eu estou Falando Está aqui Ok? E a galera Do youtube Também já sabe Que entra lá No nosso telegram O material Vai ficar lá Alright? Try it on Try it on Experimenta Experimenta Pode ser Para tudo Para uma coisa Que você nunca fez Para uma coisa Que você nunca comeu Para algo Que você nunca experimentou Usar Para provar Alguma coisa Provar uma roupa Provar um acessório Testar Alguma coisa Então provar No sentido de comer Provar De vestir Ou testar O uso De alguma coisa O verbo Try Serve para Testar Provar Experimentar Comida Roupa Serviço Uso Objeto Ok? Acessório Try it on Festa Experimenta Prova Ok? Comida Prova Try it on Try it on Try Verbo It Subject Ok? Try it On Try it on Porque try on É um Phrasal verb A gente vai ter uma aula Só para falar de Phrasal verb Tá? Que é um verbo Frasal E aí no meio Tem um pronoun Que é o it Que a gente falou lá Na third person Try it on Então quem é o subject? É para quem eu estou falando isso Ok? Try it You Eu estou falando com você Se você está aí Se você está assistindo A aula da AirCourse Try it on Se você nunca estudou inglês De uma maneira assim Completamente Fora do convencional Try it on Experimenta Vem pra AirCourse Pode fazer um novo print Desse momento Dizer que eu sou uma palhaça Depois I'm ok with it Tá tudo bem Ok? Se você está chegando agora Não está entendendo nada Do que eu estou falando É porque eu estou fazendo graças O tempo todo Mas Esse é um momento muito oportuno Eu não posso deixar de fazer O meu próprio merchan Da minha própria escola de idiomas Ok? So Então se você não estudou inglês De uma escola Uma escola não convencional De maneira afetiva Significativa E associativa Try it on Experimenta Experimenta Try it on Try it You Você aí É o meu sujeito oculto Nada de oculto Todo mundo aqui comigo Aqui no YouTube Try it on Ok? You Você Subject Try Verb It Isso Que eu falei Vem estudar inglês com a gente Vem estudar aqui no nosso curso Try it on Experimenta Temos estrutura Temos estrutura Básica Temos Tudo que a gente viu até agora Alright Vou considerar Que até agora Quem não disse nada Está tudo entendido Mas se não tiver Você tem acesso a esse material Entra no nosso Telegram A galera que está aqui no YouTube Até agora comigo Muito obrigada Muito boa noite Vejo vocês Semana que vem Às nove da noite Estaremos aqui Para continuar Com essa aula Part two Para terminar esse material Thank you Mai I miss you Te vejo na aula que vem Maiara é minha aluna Thank you very much You are perfect Because you trust me Vocês são maravilhosos Vocês são perfeitos Vocês confiam no meu trabalho And that's very important to me Ok Então vem para o seu curso Try it on Pega o seu material Entre no nosso Telegram Please Come on I'm waiting for you Eu e toda a nossa equipe Estamos aqui Para te ensinar Inglês, espanhol e francês De uma maneira que você nunca viu Ok I'm waiting for you Muito boa noite Muito obrigada Por ter ficado aqui no Instagram E aqui no YouTube comigo Até agora Vejo Semana que vem Para a gente terminar Essa aula junto Buh-bye Kisses Espero vocês All right Bye 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 Obrigado.